Aos 12 anos, L da Maria começou a perceber algo que não sabia explicar. Pequenas diferenças físicas e traços que diferenciavam de seus familiares. Foram anos convivendo com um pressentimento vago, mas sempre presente. Uma dúvida que foi crescendo com o tempo. Só 18 anos depois, aos 30 anos de idade, a suspeita deu lugar a uma dura verdade. Causando uma reviravolta inesperada em sua vida. Assim que eu me tornei adolescente, eu sempre desconfiei só pelo motivo. Por eu ser diferente. Da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, da minha família. O que você via de diferente assim? Assim, tudo. Eu queria achar alguma coisa, um cabelo, alguma coisa. Os olhos, né? Os olhos, eu não achava. Eu sempre senti, né? Chegar pra ela e perguntar. Eu tinha medo. Medo dela se zangar comigo. Medo da reação dela. Eu cheguei pra ela. Ela veio, né? Do interior onde ela mora. Perguntei pra ela. Mãe, eu posso ter uma conversa com a senhora? Ela falou, pode, minha filha. Isso já agora, com os 30 anos. Já agora, com os 30 anos. Aí eu falei, o que eu vou lhe perguntar? A senhora não se zangar comigo? Ela falou, não. Normal. Perguntei, mãe, a senhora me adotou? Não. Alguém me deu pra senhora criar? Não, minha filha. Eu tive você. Na maternidade. Pronto. Aí eu falei pra ela, né? Eu disse, mãe, então a senhora teve gravidez, né? Tive. Aí ela, se você... Ela mesmo falou, né? Se você quiser, a gente fala o DNA. Ela foi muito confiante. Muito confiante porque ela viu, né? Tudo. Ao parto, acompanhou tudo. A bebê que deram pra ela, ela mamentou tudo. Aí ela me disse, se você quiser fazer o DNA, a gente vamo. Mas eu sou sua mãe. O exame de DNA revelou que Hélida não era filha biológica de Maria Antônia e Hélio Rodrigues. Mesmo com as desconfianças anteriores, o resultado caiu como uma bomba, causando surpresa e apreensão em toda a família. Passei mal na hora. Eu fiquei assim em choque porque, como eu te falei, eu tinha esperança. Como ela falou pra mim, minha filha, como você parece um pouco com a família do seu pai, tem umas pessoas mais brancas. Eu tinha muita esperança, muito, muito. Como é que foi a reação da sua mãe ao ver que o exame tinha dado que vocês não eram... Ela não acreditou, ela disse que era mentira. Tipo assim, ela disse, não, minha filha, não é verdade. Sou sua mãe. Já quis até repetir o exame? Eu falei pra ela, se a senhora quiser a gente repete, mãe, não se preocupe. Como eu falei pra ela, eu sempre demonstro pra ela. Minha mãe, a senhora, meu pai, é minha família. O que eu tô fazendo é pra mim saber da verdade. Saber de onde eu vim, quem eu sou. Pode ser que meus pais também tenham sido enganados lá, entendeu? E você tem irmãos, né? Quantos irmãos? As minhas irmãs são três. São três irmãs e nenhuma parecida com você? Não, nenhum pingo. Ao receber a confirmação, o desejo de conhecer suas origens se tornou um objetivo de vida e ela iniciou a busca por seus pais biológicos. Hélida nasceu em 31 de janeiro de 1994, na antiga maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. E quando procurou a instituição, recebeu somente uma lista com os nomes de 19 mulheres que deram à luz na mesma data. Porém, não teve acesso ao prontuário médico de sua mãe. Ela veio do interior de novo, a gente foi pra maternidade. Falei com a diretora da maternidade. E aí a diretora disse que a única coisa que eles poderiam me dar era o DNV vivo, né? E o prontuário dela. E aí mandaram a gente retornar com cinco dias. Com cinco dias eu voltei lá. A diretora disse que não... No caso, a diretora atual, né? É, atual, da maternidade nova. E você conseguiu falar com alguém daquela época ou não encontrou ninguém? Não, só mesmo essa diretora que eu lhe falei. Aí ela disse pra mim, chegou pra mim e falou, Hélida, não tem como eu lhe entregar o prontuário nem o DNV porque a gente não encontrou. Porque como tem 30 anos, a gente não encontrou. O único papel que a gente achou foi esse que eu lhe mostrei. Que é a lista das mulheres que tiveram bebê na mesma data. O horário que ela foi pra sala do centro cirúrgico, que ela entrou 9h15 e tem o nome dela. Então o hospital, no momento, passou só essa lista. Só disse que era pra mim entrar com advogado. Disse que não poderia me, tipo, dar nenhum documento que eles não acharam. Só falou isso. Por meio de nota, a nova maternidade, Dona Evangelina Rosa, informou que o prontuário médico que constam as informações sobre a permanência da mãe de Hélida aqui na maternidade naquela época não está mais disponível. No entanto, a instituição se colocou à disposição para esclarecer o que poderia ter acontecido naquele dia 31 de janeiro de 1994. A nota diz ainda que, de acordo com a lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, os prontuários médicos devem ser mantidos por, no mínimo, 20 anos após o último registro. Sendo que, após esse período, não há exigência legal para a manutenção física ou digital dessa documentação. Casada há 15 anos, hoje, Hélida é mãe de três filhos. E, nesse momento delicado, o apoio de sua família é o que a sustenta e dá forças na sua busca incansável. Seu esposo tem sido sua base, ajudando a enfrentar e entender essa nova realidade em sua vida. Ela que decidiu, eu já cheguei para ela e disse assim, não, deixa isso para lá, não vai mexer com isso, vai que tua mãe não gosta, o pai, ela diz, mas não estou bem, eu me sinto bem, eu tenho uma angústia dentro de mim. Aí, vira e volta, eu pego ela chorando. E agora que pego mais ainda, depois que descobriu. E aí você decidiu apoiá-la, né? Meu apoio é ser o psicólogo dela, esposo e psicólogo, porque vira e volta, eu tenho que estar acalmando ela, porque eu imagino o que ela está sentindo. Você descobrir, não sabe quem é sua mãe, não sabe quem é seu pai, lógico, esse pessoal, mãe dela atual, são maravilhosos, minha sogra não tem nada a dizer, ele, meu sogro, minhas cunhadas, mas a história dela, né? Dá para se colocar no lugar, né? Dá para sentir que é dolorido. No dia que ela recebeu o exame, eu estava com ela, ela chorou muito, quase foi difícil. E está sendo difícil. Apesar da busca por suas raízes biológicas, Hélida não abre mão da família que sempre a amou e que sempre foi seu porto seguro. As lembranças da infância e da juventude a deixam orgulhosa de sua história de vida e reforça os laços com seus pais de criação. Agora, essas memórias a impulsionam a encontrar seus pais biológicos e a construir novos vínculos afetivos, sem jamais esquecer quem a criou com tanto amor e o ser humano que ela se tornou ao lado deles. Se alguém teve neném nessa época do ano que eu falei, de 31, do 1 de 94, também que tenha alguma dúvida, né? Que acha que sua filha seja diferente, que nem eu, né? No caso, me senti diferente, fiz o DNA e que me possa me procurar, né? Que eu estou aqui. E aí a gente passa... E essa vontade, né? Eu tenho essa vontade de conhecer. A gente faz o DNA, se for o caso, de novo, né? Porque a gente tem que fazer. Com 30 anos de idade, você descobriu que você tem uma mãe, uma família, que você nunca viu. Pode ter irmãos. Pode ser que eu tenha irmãos. Que eu nunca vi. Não sei se moram aqui em Teresina. Eu não sei. Não sei. Eu não tenho uma pista nenhuma. E você não vai perder uma família. Você vai ganhar outra família, né? Não, vou ganhar outra família. A família que eu tenho é maravilhosa. Só agradecer mesmo a Deus. Você está buscando isso mesmo porque faz parte de você, né? Faz parte. Essa angústia que eu estou sentindo. Meu Deus, que...